Olá, eu sou Pedro Siqueira, estou aqui para lhe fazer um convite hoje, dia 25 de março, para você rezar comigo um terço em honra de Nossa Senhora. Hoje é o dia do sim, é o dia em que nós temos a anunciação do Verbo Encarnado, o dia em que Maria disse sim a Deus. E nós vamos dizer o nosso sim também hoje e vamos homenageá-la através de um terço. O terço será aqui no meu canal, será ao vivo, um terço live, às 17 horas, 5 horas da tarde, aqui no horário de Brasília, atendendo a pedidos do pessoal da Europa, especialmente Portugal, Inglaterra, França e Espanha, que estão aqui antenados no canal. É um horário que dá para o pessoal ficar mais tranquilo e rezar conosco. Então, estou aí favorecendo a vocês com esse horário, já que vocês estão em massa aqui nesses dias de quarentena. Agradeço aí a presença de vocês. Então, hoje, dia 25 de março, às 17 horas, horário de Brasília, um terço em honra de Nossa Senhora, dia da anunciação, dia do sim de Maria. Vamos rezar juntos, entregarmos essa situação mundial do coronavírus e às nossas famílias, às nossas necessidades. Enfim, vamos fazer uma bonita oração juntos outra vez aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito e quer participar do terço ao vivo, clique aqui no inscrever-se e nessa sinetinha ao lado para que seja notificado no momento em que nós entrarmos ao vivo no canal. Então, inscreva-se. É gratuito. Ninguém paga nada aqui. Esse canal, todos os vídeos são gratuitos. Você vai ter acesso a um monte de vídeo aqui no canal. E nós vamos rezar juntos, hoje, o terço, ao vivo. Para rezar ao vivo, é preciso estar inscrito. E aí, participar do terço live. Então, terço do sim de Nossa Senhora, hoje, 17 horas, horário de Brasília, aqui no meu canal do YouTube. Espero por vocês.